o salve família como é que vocês estão tranquilidade estamos aqui para mais um gameplay vou aqui com 12 ou não com champita né e sim bora deixa o like se escreve se tu gostar da gameplay e é isso o flash não tá bom já tinha achado que se demora script o 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